O dia 1º de julho está sendo marcado pela paralisação nacional. São milhares de pessoas que dão continuidade aos protestos. E com tantas manifestações, a economia da cidade está sendo cada vez mais afetada. São clientes que muitas vezes chegam e não encontram o estabelecimento aberto. Com isso, as vendas caem. Por causa das manifestações, boa parte das vendas dos comércios foram afetadas. Esta gerente informa que houve queda nas vendas e que a loja tem que aderir à manifestação, mesmo tendo suas vendas atingidas, por causa de possíveis atos de vandalismo. A gente teve uma redução nas vendas, até porque tivemos que fechar o estabelecimento, então reduzimos sim a venda. A gente adere até a questão de segurança e o manifesto para as melhores condições aqui no nosso Brasil. Mas a gente tem que aderir até pela segurança também. Este outro gerente comercial diz que suas vendas caíram em até 30% somente neste período de manifestações. Em torno de uns 30% esse mês que passou, mês de junho. E hoje, primeiro dia do mês, nós estamos enfrentando novamente esse boato, que até agora não aconteceu nada, mas já está afetando. Em Linhares, até o fechamento desta reportagem, as lojas no centro da cidade ainda não haviam encerrado suas atividades.